E aí turminha, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui um pouco diferente Vou mostrar aqui umas televisões Que ultimamente eu tive Analisando aqui o que eu tenho Na coleção, né? O que eu ainda tenho pra consertar O que eu já consertei E eu tô fazendo esse agito Aqui, então no final das contas Como eu tô com um problema de espaço Também, né? E eu andei mudando um pouco O foco aí da minha coleção, né? Não tô mais... Tem alguns modelos de televisão Não tô mais tão interessado Vou fazer a venda de algumas televisões aí Eu selecionei inicialmente aqui cinco Essa aqui é uma delas Vocês estão vendo aqui Tem... dessas cinco Tem três assim que tá em perfeito estado, né? É um filézinho Tem uma delas que tá... Tem um detalhezinho E eu vou deixar anunciado aí no Mercado Livre Vou deixar aí na descrição o link Mas pode também entrar em contato por e-mail Eu faço um desconto aí pra quem for do canal Entrando em contato aí por e-mail, né? Eu já vou explicar melhor aqui Vamos só dar uma olhada aqui nessa televisão aqui Essa, no caso aqui É uma das que eu não faço entrega, tá? Infelizmente não tem como Vou mandar isso aqui pelo correio O primeiro correio não aceita O segundo... Isso aqui pra dar um... Um problema Isso aqui é tranquilo O correio não vai conseguir entregar isso aqui não, tá? Mas eu já explico direitinho Eu vou explicar no final dessa televisão aqui Eu dou uma explicada melhor Vamos ver como que tá o estado Do pezinho dela Do pezinho giratório Ela tem só um pequeno Início de rachamento aqui, ó Uma rachadura Bem pouquinho Mas é bem pouquinho mesmo Não é... Acho que não vai dar pra gente ver melhor que isso Tá vendo? É só um início Essa TV tá muito boa Em muito bom estado Tanto por fora Quanto... É... Eletricamente, né? Essa TV aqui eu fiz o reparo Eu mesmo fiz o reparo Trocando os capacitores Tudo Limpeza Limpei ela por dentro Por fora Faz uns... Vai fazer uns dois anos Mais ou menos, tá? É... Mas mesmo... Mesmo... Estando há dois anos Ela ainda tá em bom estado, né? Porque dois anos é... Não é muito tempo O friso aqui, ó Vamos ver aqui O friso dela não tá... Não tem mais, né? Saiu A... A parte de sintonia Tá um pouquinho gasto, sim Mas ele tá inteiro Não tem quebrado Você tá vendo, ó Eu sei que ele perdeu um pouco do brilho Aqui tá um pouquinho riscado Depois de 40, 50 anos A televisão ali... Ele fica com algumas sequelas do tempo, né? Não tem jeito A parte plástica, ó A carcaça tá muito boa Não tem... Ela tem um pouquinho um... Leve riscadinho aqui desse lado Deixa eu ver se é... É difícil até de localizar aqui, ó Pra ver um pouquinho, né? É bem... É bem leve mesmo Não é muita coisa, não É... Ela tá rodando fácil, tá vendo? Ela tem aqui o... Pluguezinho da antena Só aqui o... A parte do... De segurar o plugue Não tem, tá? É... Não tem mais Mas a serigrafia tá boa Tá tudo bem Não tem... Grandes coisas A parte da antena aqui, ó É uma coisa que quebra muito fácil Essa aqui tá inteirona, tá vendo? A antena é original da TV Não é... Não é outro modelo de antena É um modelinho original A TV tá muito legal Vou fazer... Vou ligar ela aqui Pra gente ver Como é que ela tá a funcionamento Acho que eu já sintonizei Hum... Tá bem no final do DVD Eu vou... Eu vou reiniciar aqui o DVD Aqui, ó Tá vendo? Dá pra ver bem agora Tá muito bom O tubo tá bem focalizado Não tem problema de foco Mesmo nos cantinhos Que é mais difícil Tá vendo, ó A parte elétrica da TV Tá muito boa Eu revisei faz uns Dois anos, mais ou menos É... Foi feita a limpeza Interna e externa, né? Foi trocado os capacitores Então a televisão Mesmo que tenha dois anos Já de revisão Ela tá... Nova ainda, né? Eu vou deixar o anúncio Dessas TVs no... No mercado livre Só finalizando, então, pessoal Temos dois meios aqui Pra... É... Negociar aí a televisão, né? Primeiro pelo mercado livre É... Já você pode fazer a compra Se tiver dinheiro aí No mercado pago, né? Ou achar mais seguro, enfim Pode fazer a... Compra pelo mercado livre Porém eu não entrego a televisão, tá? Essa televisão tem que vir retirar Não... Não entrego o correio Não consegue fazer a entrega Também não vou me arriscar Fazer a entrega pelo correio Tem que vir retirar Eu posso entregar na estação aqui da... No metrô Praça da Árvore Gratitamente, né? Tranquilamente aí Dá pra fazer isso aí De domingo, tá? Tem que ser domingo De semana eu não tenho tempo Infelizmente E... Então é assim Se você escolher fazer pelo mercado livre É... Tá o preço lá Mas se você mandar um e-mail antes A gente combina uma data e horário Eu consigo fazer um descontinho aí Que é o desconto aí Pro pessoal do canal, tá? É... Mas tem que entrar em contato pelo e-mail Não... Não... Não entre em contato pelas perguntas lá Pode tirar dúvida e tudo Mas assim Pra falar do desconto Tem que ser no... Obrigatoriamente pelo e-mail, tá? Lá eu não vou ignorar Eu vou escolher a pergunta Que é só pro pessoal do canal, claro, né? E... Agora se... Se... Quiser fazer toda a negociação por e-mail Eu vou deixar o e-mail também na descrição aí É... Eu consigo tirar A... Parte do mercado livre, né? Ou... Comissão do mercado livre E ainda dou mais o desconto aí do... Pelo canal Então dá pra dar um desconto bem bacana Pelo e-mail Mas também tem que vir retirado Não pode esquecer que tem que vir retirar Ou no metrô A gente combina domingo no metrô, tá bom? Dá pra fazer um desconto bem legal O preço do mercado livre, ele tá... Tá um pouquinho até mais alto Do que eu costumo pedir Pra essas televisões, tá? Então eu consigo... Fazer um bom desconto aí pelo... Pelo e-mail Pro pessoal do canal aí Fala aqui do canal, tá bom? Bom, pessoal, essa aqui é a segunda televisão É uma Broxonic, né? Aquela... Pequenininha Se não me engano é duas polegadas Deixa eu ver aqui É desse lado aqui, ó É... Essa aqui também tá muito boa, tá? A televisão muito boa Que eu... Essa aqui, se eu não me engano Eu troquei o botão do volume, né? Que tava... Tava ruim Mas, ó Ela tem a... Capinha de couro dela Tá em perfeito estado Tá? É... Tem a capinha da lente Capinha da lente também tá... Em ótimo estado É... Ela não tem detalhes A não ser aquele... Ela tem um pequeno enferrujado Aqui nessa alça aqui, ó Na alcinha Não dá nem pra perceber direito Eu vou tirar ela aqui da capa Dá pra ver melhor Tá aqui, né? Tirei ela da... Da capinha, ó Ela não tem nenhum detalhezinho Antena... Antena está ok Aqui é... Aqui é o enferrujado Que tá aqui, ó Tá um pouquinho Só tem... Esse aqui é o único detalhe dela Tá em muito bom estado Tudo ok, ó A tampinha de... De bateria Tá presente Funcionando normalmente Tudo bem... Bem certinho Aqui também, ó A lente tá 100% Eu liguei aqui a fonte Tá vendo? Tá a fonte dela Tá ligada Vamos fazer um teste aqui Aqui tá o rádio, né? Ele tá sintonizando muito bem Eu vou... Ó, essa aqui tá em AM Eu vou pôr em FM Sintonizando muito bem O som tá bom Tá alto, forte Opa, né? Esquerda Três Direita Sete Meia Eu vou demonstrar aqui a TV A TV Liga aqui Já tá até sintonizadinha aqui, né? Aí, ó Também tá... Muito bom a... O tubo dela tá muito bom Muito focalizado Bem focalizado Tem a lentezinha também Tá entrando aqui A lente é suave Deixa eu ver se consigo pôr com uma mão só Aqui Bem interessante a TV Essa TV também Essa aqui, no caso, dá pra enviar pelo correio, tá? Eu vou deixar aí o link aí embaixo do Mercado Livre Pode comprar pelo Mercado Livre Se... Se mandar um e-mail antes Eu... A gente combina uma horária Uma data e um horário Eu baixo o preço e vai dar o lance Que eu consigo fazer aquele desconto do canal, né? Ou a gente negocia direto por e-mail Mas aí, por e-mail Eu não envio pelo correio, tá? É só pra retirada Se você quiser enviar pelo correio Tem que ser obrigatoriamente pelo Mercado Livre E fazendo pelo e-mail Vindo retirar Ou eu posso entregar no metrô Conforme eu expliquei, né? Eu posso... Eu dou... Tiro... Comissão do Mercado Livre E dou o desconto aí pro... Pro pessoal aí que assiste o canal, tá bom? Então... Fica aí essa televisãozinha aqui Bem bacana, bonitinha Tá funcionando muito bem Completa 100% completa Difícil de achar Uma TV dessa Eu não tô pedindo alta Aí vocês vão ver Tá bem... Bem em conta E pro pessoal aí do canal aí Vai ficar bem... Bem mais em conta ainda Tá bom? Agora eu quero mostrar A minha terceira televisão Vamos lá Tá aí, pessoal É... Essa outra televisão aqui, né? Que eu tô... Tô pondo pra venda É uma Sharp Mas ela não tá tão boa Quanto eu pensava Já tinha esquecido Como é... E alguns detalhes dela Por exemplo Ela tem um pouquinho Umas rachaduras aqui No plástico, né? Da frente Mas não é muito perceptível A alcinha tá funcionando bem Corretamente Tem... Ó, vou mostrar aqui os controles Controle de contraste Tá operando O brilho Essa televisão aqui é... É um modelo bastante interessante, né? Mas é... Eu não tô mais... É... Focando em televisores pequenos Tô focalizando mais televisores De 10 a 20 polegadas Então essa televisãozinha aqui Estou vendendo... Vou vender ela nos mods, né? Pode pedir... Pode fazer... Essa aqui eu envio pelo correio também, tá? Então pode fazer pelo... Mas só pelo Mercado Livre Correio Então tem duas opções Mercado Livre e Correio Ou mandar um e-mail e vir retirar, tá bom? Se você morar em outra cidade Precisar de correr Tem que ser pelo Mercado Livre Eu faço envio só pelo Mercado Livre Que é... É um pouco mais seguro, né? Pra gente Apesar que pra mim não é tão vantajoso Vender pelo Mercado Livre Só por causa do... Dos correios Mas ainda assim É um pouco mais seguro, né? Tá bom? Então... Essa TV também tá... Eu não tô com preço... Tô fazendo um preço bem camarada aí, né? Por causa de todos esses detalhes dela Mas é uma... É uma televisão bastante... Bastante emblemática, né? Bacana a televisãozinha E é difícil essas televisões funcionando Mesmo completas Tá bom, pessoal? Então... Fica aí demonstrada essa TV aí E vamos... Vou mostrar um outro modelinho aqui O próximo modelinho aqui, tá bom? E essa aqui é a próxima TV, né? Essa aqui você deve ter conhecido ainda É bem famosa até no canal É... Também tô me desfazendo dessa TV, infelizmente É um modelo bem interessante, né? Mas eu não tô mais pegando dessas TVs pequenas Então eu vou vender essa daqui E... O plugzinho não é original Eu não sei se esse cabo também é Ele tem um cabo aqui, né? Que encaixa aqui Mas eu não tenho ele Tem esse cabo aqui, tá? Aparentemente foi adaptado, tá? É... Mas essa TV está limpa por dentro Eu fiz a limpeza Por fora... Também tá bastante... Legal, né? Bastante rasoável Tem o selinho aqui Faltam sim alguns parafusos Que já não tinha na época que eu comprei E também a antena É... Eu não consegui uma outra antena pra ela, não É... Mas ela... Ela funciona Ela tem apenas um detalhe Vamos ligar ela aqui Que na época eu fiz o reparo dessa TV, né? Ela funciona Cadê o volume? Deixa eu ver onde que era o volume aqui Tirar a luz Pra ficar mais fácil a gente ver, né? Ela tá com o botão um pouquinho ruim de... De achar a posição Ela tá um pouquinho... Difícil, né? Aqui a... Como ela tá sem antena A recepção dela não vai ficar muito boa Tirar a luz daqui de cima Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco Acho que não vai dar certo Ela vai precisar da antena Ela tá um pouquinho lenta pra... Dar o brilho total, né? Mas ela tá funcionando tranquilamente Mas o problema que ela tem mesmo aqui Até aí esses problemas são contornáveis, né? É o... Ajuste aqui da... Da altura dela Se você for tentar reduzir um pouco Às vezes ele fecha De vez em quando ele dá uma fechada Porque eu provavelmente o... O trimpote... Eu não troquei o trimpote dessa TV na época, né? Eu fiz a limpeza Ele funcionou ok Só que talvez fosse bom fazer a troca Mas dá... Ela não... Usando assim Ela fica normal, né? Não fecha nada Só se você for tentar ajustar Que é um ajuste... Vamos dizer assim Um tanto quanto desnecessário, né? É só de vez em quando Que precisaria Alguma coisa assim, né? Mas aí, ó A TV tá bem interessante Ela tem o áudio Tá o áudio aqui, ó Tá um pouquinho fora de sintonia até Ela tá faltando também um... Pezinho nela aqui, né? Eu acredito que ela deve ter um pezinho aqui por baixo Mas é um modelo bem interessante É um dos primeiros modelinhos... É... Transistorizados, né? Pequenininho, miniatura Nessa época aí Quando surgiu as TVs Estão as autorizadas Ela deu... Apareceram muitas dessas TVs Desse tipo, né? Bem interessante Aqui a luzinha dela Tá funcionando Deixa eu ver seu foco melhor Aí, ó Lá a luzinha tá funcionando Mais de frente aqui, né? Tá aí, pessoal Essa aqui é a... Outra TV que eu tinha pra mostrar No mesmo modo Essa aqui eu envio pelo correio Dá pra você comprar pelo Mercado Livre Ou pelo e-mail No mesmo modo Se for pelo Mercado Livre Eu consigo fazer um descontinho Se você entrar em contato por e-mail Agora se for por e-mail Eu ainda tiro a comissão aí do Mercado Livre Ah, não! Essa... É, me tirou a comissão do Mercado Livre Mas precisa vir retirar, tá? Eu não... Por e-mail e correio Eu não faço Tá bom? Ela tem um pouquinho de... Os tracinhos aqui, ó Mas é... Isso aqui provavelmente é da altura Precisa regular a altura dela Mas ela tá operando E tá bem bacana Bem bonitinha, tá? Essa aqui já tá bem baratinha Eu vou deixar ela bem baratinha Mas ainda dá pra tirar um pouquinho Do... Do desconto, tá bom? Vamos mostrar A última televisão, pessoal Vamos lá Bom, tá aí, pessoal Essa aqui é a última televisão Da... Desse vídeo, né? A... O grande... A grande parte legal Dessa televisão aqui É que ela tem a caixa ainda Original, tá vendo? Essa caixa aqui é original ainda Dessa daqui da década de 60 Eu acho até difícil ser do começo de 70 Esse aqui deve ser da década de 60 mesmo Modelinho aqui da Sharp TRP-601 Vamos ver aqui, ó Eu comprei essa televisão Mais por causa da caixa mesmo Ela tem uns acessórios Não sei se tem todos, né? Porque eu não... Não pesquisei na época Essa televisão já tá comigo Já faz uns... Pelo menos uns 4 anos Vou tirar ela daqui Aqui, ó A televisão é bem bacana Ela tem... Eu tenho esse cabo aqui Mas esse cabo aqui Ele foi modificado Tá vendo? Ele é... Esse pluguezinho aqui Original da TV Mas aqui Desse lado não Ela tem um outro cabo de... De antena aqui, ó Pra ligação de antena Eu nem... Nem cheguei a tirar ele daqui de dentro Mas é plugue de antena Só é... Tem... Aqui é só isso daqui mesmo, né? Tem esse outro negócio aqui Que eu não sei o que é Não sei se eu comprei ela com isso aqui Já não lembro mais Ah, não! Isso aqui é um... É um pedacinho da antena Já vou mostrar pra vocês Tô lembrando agora É que faz tanto tempo Que eu não mexo nessa TV Eu acabei deixando ela encostada E fui mexendo em outras televisões Outras prioridades Vai passando na frente Quando você vai ver A televisão fica aí Fica anos aí, às vezes Ó, essa TV aqui É isso aqui que eu tô falando Tá vendo? Ela tem um acabamento aqui O acabamento tá dentro daquele... Daquele pacotinho Ele vem aqui por cima Só que ele deve tá quebrado Provavelmente ele deve ser que nem Esse outro lado aqui, ó Mas ele tá... Ele deve tá... Ele tava... Tá quebrado Vamos deixar ele como se tivesse quebrado Tá? Mas eu não lembro muito bem Como é que tava o estado dele Na certa vai precisar de... Colar ele Alguma coisa assim, né? Se for restaurar Ele tem o... Tem a alça aqui, ó Também Tudo original Ela tem o... Ela tá com os pezinhos Tudo, ó Tem os pezinhos aqui embaixo Essa TV eu cheguei Eu não lembro muito bem Qual que era o defeito dela Eu não sei se era... Defeito de sintonia Acho que era... Não sei se ela não tava sintonizando Não lembro muito bem mais o que que era Era alguma coisa relativa a isso Aqui tem os encaixes Tá vendo? O encaixezinho dele aqui Aqui, ó Tem o... Tem as plaquinhas Tudo, ó Tá bem... Ela tá aqui no geral Tá bem conservada Quase... Com... Pelo menos parte dos acessórios Não sei quais são todos os acessórios da TV Mas ela tem o cabo de antena Tem o cabo de... Mesmo que seja parcial, né? Com esse pluguezinho Eu sei que eu liguei ela Eu liguei ela recentemente Vamos ligar aqui Ela tá com... Parece que um vazamento de alta Uma coisa assim Uma... Um... Talvez seja a isolação dela Eu não... Pra dizer a verdade Eu não... Tô muito... Eu não pesquisei muito Esse... Eu não tô muito a par disso, né? Qual que é o problema que ela tem Bom, tá aí, turma É... Tá com mau contato no cabo, tá? Ó, ela tá com esse sintoma aqui Ela não tava assim Foi depois de ela ficar parada Não sei se é Se é o oscilador Agora ela não tá fazendo Não tá aparecendo Esse barulho de alta Aparecendo esse oscilador Mas enfim Precisa Ou ela pode servir como decoração Ou precisa fazer um... Um reparo legal nela Eu troquei os capacitores dessa TV É... Eu cheguei a trocar os capacitores Ela tava abrindo É... Se eu não me engano Tenho quase certeza absoluta Que ela tava com... Algum mau contato Assim Era alguma coisa relacionada com a sintonia Tava com mau contato Ainda tinha até sinal analógico na época Ou era algum... Mau contato Ó lá Agora tá aparecendo o barulho de... De alta também Era alguma coisa Ou algum mau contato Ou ela... Sumia a sintonia Alguma coisa relativa à sintonia Eu sei que na época Eu acabei passando outras TVs na frente E até esqueci que eu tinha essa TV aqui Mas ela no aspecto geral Tá muito bem conservada Falta assim alguns parafusos também Já não tinha na época né Muita... Essas TVs muita gente abria Mexia E acabava perdendo o parafuso Enfim né Mas tá aí ó Todos os botões completinhos Ó Funcionando O cabo tem um probleminha De contato Agora não sei se é aqui nesse pedaço Ou sei lá No outro plug Lá 110 Aqui ó Falta o parafusinho Mas assim no geral No aspecto geral Ela também é interessante Principalmente por causa da caixa Isso aí Isso aí ficaria mais pra... Ou pra uma restauração aí Eu realmente não tenho Tanto pique de mexer nessas TVs pequenininhas né E fica aí ó Tem que se interessar aí ó A caixa dela Bem legal Tá bom pessoal Isso aqui eu também faço O mesmo molde da outra lá Mercado Livre Mais correios Ou então E-mail e vindo buscar tá Essa aqui já tá bem barata Mas Se vindo por e-mail Vindo buscar Faço ela bem mais barata tá Faço bem mais barata Eu tô mais... Tô precisando de... De um espaço aqui Dar uma remexida aqui Nas coisas aqui Então eu vou fazer bem barato Pra vocês aí do canal tá Tá bom pessoal Então Fica aí os links Qualquer dúvida Deixe os comentários Ou entre em contato Por e-mail Tá tudo aí na descrição Tá bom pessoal E... E vamos lá Vamos... Vamos continuando aí Muito obrigado aí por assistir E até o próximo vídeo Provavelmente 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 CSAzinha aqui Ó... Ó... É...